O que é a primeira temporada? Foi incrível, foi incrível, foi uma coisa, quando eu vi o script do Elysian Kingdom, me toquei muito, desde o terceiro episódio, me tocou no fundo de mim mesmo, foi incrível, foi incrível. Achar as emoções, achar, me bota nesse espaço de um pai que tem uma filha passando por isso, é uma coisa que me tocou muito, me tocou muito e eu só tentei trazer isso para a tela. E o que a gente vai esperar agora nos próximos capítulos? Vai ter jiu-jitsu, parece, também? Ih, esse aí eu não sei não, esse aí eu não sei não, vai ter umas coisas interessantes, a gente vai ver uns outros lados dele, mas não tem nada que eu posso falar, que eu posso divulgar nesse momento não. Quem entende português pode falar. Não, só bate na internet, eu vou receber os e-mails, aí não vai dar não. Qual que é a sua relação? Será que é a primeira vez que você assistiu alguma coisa do StarCraft? Não, eu, tipo, comecei a assistir StarCraft quando eu era mais novo, né? Tipo, é, nos anos 80 eu acho, eu comecei a ver os episódios, eu adorava Spock, entendeu? Eu achei ele estranho, mas gostava muito dele, o Kirk. E essa ideia de viajar, aventura, noutros planetas, uma coisa, coisa de loucura, mas sempre gostava, eu não sou o Trek, não, não posso dizer que eu sou o Trek, mas eu sempre tive essa conexão com Star Trek. Então é, é incrível. O que é a sua relação hoje com o Brasil? Hoje? Infelizmente, tem uns anos, tem uns anos que eu não volto para o Brasil, infelizmente tem uns amigos, tipo, da infância que eu tenho que, que eu tenho que rever e, tipo, ó, perdi contato e correndo atrás, entendeu? Então tem as pessoas que tem que me perdoar aí, no Brasil, mas é, eu adoro o Brasil, eu adoro falar língua, se eu faço uns erros aí, me perdoa, por favor. Mas é, tipo, eu adoro o povo brasileiro e, tipo, é, é uma coisa que, até se eu não quero, eu faço parte dessa cultura hoje em dia, só passando tanto tempo com brasileiros. A minha vida, morei uns três aninhos no Brasil, quando eu era mais moleque, tá entendendo? Mas, é, morando em Nova York, é, tipo, ó, passei muito tempo com brasileiros e, é, fiquei escutando, fiquei falando e aprendendo, só isso mesmo. Só para terminar uma mensagem para o Brasil, então, para os fãs brasileiros. Um, Star Trek Brasil, por favor, assista esse show e eu espero que a gente tá trazendo uma coisa pra você que, que toca vocês no coração, nos funny places que você tem dentro de vocês e a gente se vê logo. Muito obrigada, o inglês é perfeito, português, português perfeito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.